Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, segunda-feira, 26 de julho, estamos começando mais uma semana e que ela possa ser produtiva e abençoada para todos nós. Agora são 11 horas e 50 minutos, neste momento a nossa bolsa está em alta de 1,1% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,16 com queda de 0,8%. O governo da China anunciou que fará uma reforma na educação privada, proibindo as empresas do setor de terem lucro e como consequência deste anúncio, as bolsas de Hong Kong tiveram uma queda expressiva de mais de 4%. Pessoal, neste momento as ações da Positivo são negociadas a R$ 13,10 com alta de 8,4%. A XP retomou a cobertura das ações e eles fizeram recomendação de compra com preço alvo em R$ 16,00 ao final de 2021, o que representa um potencial de valorização de cerca de 32%, tomando como base o valor do fechamento das ações da última sexta-feira. A Positivo é a maior fabricante de eletroeletrônicos do Brasil, com grande foco no consumidor de baixa renda. A empresa oferece uma vasta gama de produtos de hardware em PCs e telefones celulares e mais recentemente alavancou novas avenidas de crescimento, como casa inteligente, aluguel de equipamentos e servidores. As ações da Positivo já estão acumulando valorização de mais de 140% neste ano, refletindo o sólido resultado que a companhia obteve no primeiro trimestre. E, a princípio, o seu resultado do segundo trimestre será divulgado no próximo dia 10 de agosto, após o fechamento do mercado. As ações da Eletromídia são negociadas a R$ 22,40, com alta de 2,2%. A empresa assinou um contrato para aquisição de 74,65% da Ótima, pelo valor de R$ 416 milhões. Fundada em 2013 na cidade de São Paulo, a Ótima é uma empresa de mídia que instala e faz manutenção dos painéis em pontos de ônibus do município. Atualmente, a Ótima possui 3.737 painéis instalados em São Paulo. A aquisição complementa a presença da companhia no setor vertical de ruas e inaugura sua entrada no segmento de mobiliário urbano na cidade de São Paulo. Segundo a Eletromídia, a transação também traz oportunidades de sinergias operacionais e administrativas para as duas empresas. E para a gente poder finalizar, as ações da Ipera são negociadas a R$ 36,56, com alta de 0,8%. Na última sexta-feira, a companhia divulgou seu resultado do segundo trimestre e ela registrou um lucro líquido de R$ 470 milhões, resultado que é 18% maior na comparação com o segundo trimestre de 2020. A equipe da XP reinterou a sua recomendação de compra para as ações e eles enxergam um preço-alvo em R$ 48. Acredito que a empresa tem boas perspectivas com a integração da Taqueda e também com a recente aquisição do portfólio da Sanof. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Eu quero deixar um abraço para o Eduardo Camargo, o Robson Nunes, a Luciana Borges, o Júlio César Baldi e também para o Cláudio Santos. Muito obrigado por assistir até aqui. Uma excelente semana a todos vocês e bons investimentos, galera!